Festas de final e início de ano, avanço da variante Ômicron pelo mundo, recordes de novos casos em vários países… Esses são alguns dos fatores que levantam suspeitas de que o Brasil pode estar vivendo agora uma onda silenciosa de novas infecções pelo coronavírus. A média móvel de novos casos de covid ainda está bem abaixo do que foi registrado entre março e junho de 2021. Mas algumas cidades brasileiras já lidam com o aumento da chegada de pacientes com sintomas respiratórios nos postos de saúde durante os últimos dias. Mas o que fazer se você está com sintomas típicos da doença, como febre, tosse, coriza, dor no corpo, diarreia ou perda de olfato e paladar? Sou André Bernat, repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e neste vídeo vou falar sobre as seis orientações básicas diante de uma suspeita de covid. O primeiro passo é buscar o diagnóstico. Se você está com sintomas de covid, o ideal é fazer um teste de antígeno ou RT-PCR. Eles detectam a presença do coronavírus ou de partes específicas dele como material genético e indicam se alguém está infectado ou não. Esses exames também são indicados se você teve contato com alguém que está com suspeita ou recebeu o diagnóstico de covid nos últimos 14 dias. Os testes de antígeno são um pouco menos precisos, e muitas vezes eles precisam ser repetidos, mas costumam dar o resultado em 15 a 30 minutos. Já o RT-PCR é considerado padrão ouro para a detecção da covid, mas o laudo demora alguns dias para ficar pronto. Se o resultado desses exames for negativo, ou seja, você não está com covid, é possível retomar as atividades, seguindo os cuidados básicos como usar máscaras, evitar aglomerações e tomar a vacina, caso você ainda não tenha completado o esquema de duas ou três doses. Ainda nesse cenário de resultado negativo, vale redobrar os cuidados se você continua a apresentar vários sintomas, porque você pode estar infectado com algum outro vírus respiratório, como é o caso do influenza, o causador da gripe. Agora, se o resultado for positivo, o que significa que você está com covid, é essencial seguir os passos que falaremos a seguir para proteger sua própria saúde e a saúde de todo mundo ao redor. Após um teste positivo, é essencial fazer o isolamento. Essa é a segunda orientação. A transmissão do coronavírus acontece através de gotículas e aerosóis de saliva, que saem do nariz e da boca de alguém infectado e invadem o organismo dos indivíduos que estão no mesmo ambiente. Então, a melhor maneira de proteger as pessoas quando você está com covid é evitar o contato com elas. Se você divide a casa com familiares ou amigos, é importante que todos usem máscaras de boa qualidade, especialmente quando estiver próximo deles ou no mesmo cômodo. Ah, e se possível, tente ficar afastado dos outros moradores e não compartilhe o mesmo banheiro ou objetos de uso pessoal, como talheres, copos e toalhas. Mas quanto tempo deve durar esse isolamento? O ideal, segundo especialistas da Sociedade Brasileira de Infectologia com quem eu conversei, é ficar isolado por 10 dias, desde que no nono dia você não apresente mais sintoma nenhum. Ah, o isolamento também é importante se você está com aqueles sintomas típicos de covid ou de infecção respiratória no geral e ainda não conseguiu fazer o teste de antígeno ou o RT-PCR. E como o próprio nome já explica, isolamento significa não sair de casa para quase nada. As únicas exceções são as consultas médicas ou as visitas ao pronto-socorro, se for necessário. O terceiro passo da lista é ligar ou mandar uma mensagem para as pessoas com quem você interagiu durante os 14 dias anteriores ao diagnóstico positivo de covid. Muito provavelmente você já estava infectado antes de desenvolver os sintomas iniciais. Isso significa que existe um risco, nada desprezível, de que você tenha passado o coronavírus para esses contatos próximos. Ao avisá-los de que você está com covid, eles podem ficar mais atentos aos sintomas e fazer um teste. Caso também estejam com a doença, eles devem fazer o isolamento, o que evita a criação de novas cadeias de transmissão do coronavírus na comunidade. Não se esqueça também de notificar a empresa onde você trabalha e a escola caso a pessoa com covid na família seja o seu filho e ele esteja indo às aulas presenciais. Assim, todo mundo fica ciente e mais atento aos sinais de covid. A quarta orientação é monitorar os sintomas. Na maioria das vezes, os incômodos iniciais da covid, como febre, tosse, cansaço, dor de garganta, desconforto e diarreia, tendem a melhorar com o tempo. Fique de olho em todos os sintomas durante o período de isolamento e procure ajuda profissional caso eles piorem ou apareçam sinais novos e inesperados. Uma prática recomendada pelos médicos da Sociedade Brasileira de Infectologia é ter em casa, que utiliza, se possível, um aparelhinho chamado Oxímetro. Ele serve para medir a saturação de oxigênio no sangue e pode soar o alarme antecipado de uma complicação nos pulmões antes de aparecerem sintomas mais graves da covid, como a falta de ar. De acordo com os especialistas, a saturação deve sempre estar acima de 95%. Se a saturação estiver abaixo desse valor, é hora de buscar um hospital. Outros sintomas que justificam a ida ao pronto-socorro são febre alta e dores musculares muito intensas, especialmente se elas acontecem após o sexto ou sétimo dia de início dos sintomas. Bom, vamos para o quinto passo. Repousar e caprichar na hidratação. Beber bastante água ajuda a evitar um quadro de desidratação, que pode ser fatal em alguns casos. Além disso, os líquidos ajudam a diluir moléculas inflamatórias, que são filtradas pelos rins e eliminadas pela urina. Se você está com febre, dor no corpo ou na cabeça, é possível usar algum remédio isento de prescrição para aliviar esses incômodos. Deixe claro que você não tenha nenhuma contra-indicação. E vale procurar um médico se os sintomas persistirem ou piorarem mesmo após a medicação. Falando dos remédios, tome cuidado com os anúncios de tratamentos e receitas caseiras para curar a covid. A grande maioria dessas supostas terapias não foi avaliada em estudos científicos e não é recomendada pelas agências de saúde nacionais e internacionais. Algumas drogas que ficaram muito famosas nesses últimos meses como supostos tratamentos precoces, como foi o caso da hidroxicloroquina e da ivermectina, até chegaram a ser pesquisadas, mas não mostraram nenhuma eficácia contra o coronavírus. Para fechar a lista, o sexto e último passo é tomar a vacina depois da recuperação. Os imunizantes são indicados para quem já teve covid porque eles são uma maneira segura e efetiva de estimular o sistema imune e aumentar o nível de anticorpos. Mas a aplicação da vacina não deve acontecer em quem testou positivo recentemente. A orientação do Ministério da Saúde é contar 30 dias a partir da data de início dos sintomas ou do resultado do exame positivo, para aí sim receber a sua dose. Quando a gente está infectado, o sistema imune está trabalhando para nos livrar de uma invasão de um patógeno. Assim, existe o risco de ele não conseguir produzir os anticorpos de forma adequada após a vacinação. Aguardar esse tempo de 30 dias é um cuidado extra para garantir uma boa resposta do sistema imune e obter o máximo de proteção contra novos quadros de covid no futuro. Ah, e vale dizer que essa recomendação abrange qualquer etapa do esquema vacinal. Se chegou a data de você tomar a primeira, a segunda ou a terceira dose e está com covid, aguarde os 30 dias antes de ir ao posto de saúde. Bom, eu fico por aqui acompanhando a evolução da pandemia no Brasil e no mundo. Deixe seus comentários e dúvidas aqui embaixo que a gente sempre fica de olho. Um abraço, se cuida e até a próxima.